Nesta eleição, a meta do PSB nacional era expandir seu poder político para além do Nordeste. Tudo indica que deu certo. No Espírito Santo, o partido alcançou o seu segundo maior crescimento em todo o país, ficando atrás apenas de Pernambuco, berço do PSB. O partido cresceu 28,2% no Estado. Nós vamos conversar agora com o presidente do PSB, Capixaba, Macaciel Breta. Boa noite, presidente. Boa noite. O que você atribui a esse crescimento aqui no Espírito Santo? O partido vem desenvolvendo um bom trabalho já há alguns anos. A ascensão da liderança do nosso governador contribuiu para isso, mas o trabalho da nossa prefeitada, o trabalho da nossa militância, para mim, foi o fator primordial para esse crescimento. O momento político, por ser o partido do governador, obviamente nos ajudou a obter esse resultado, mas, por outro lado, nós perdemos a militância, vamos dizer assim, do nosso principal líder, que é o nosso governador, nas campanhas. Então, eu diria que não fosse aí a disposição dos nossos quadros, dos nossos candidatos a prefeito, dos vereadores, certamente não teríamos alcançado esse resultado. 22 prefeitos e 91 vereadores. Como é que vai ficar agora em diante até 2014? Isso nos torna campeões, né, em todos os sentidos. Elegemos mais prefeitos, mais vereadores, tivemos a maior votação para vereador, a maior votação para prefeito. Aliás, são 23 agora, com essa decisão em Pedro Canário, ela nos coloca com 23 prefeituras no Estado. Vamos continuar fazendo o que já fazíamos antes, né, um bom acompanhamento aos prefeitos, o partido tendo atividade partidária de formação política, de acompanhamento aos mandatos. Vamos continuar fazendo isso. E achamos que o 2013 vai ser o ano da gente preparar um pouco melhor os quadros do partido, né, buscando novas lideranças, enfim. O senhor não acha que o PSB perdeu a oportunidade de tentar disputar a eleição em Colatina com o deputado federal Paulo Foleto, que acabou apoiando o deputado estadual Josias da Vitória, envolvido com algumas denúncias no IASIS? Veja, eu acho que perdemos, sim. Poderíamos ter disputado aí com chance de ganhar aquela prefeitura. Mas a atuação do deputado Foleto nos foi muito importante na campanha pelo Estado afora. Ele, como deputado do partido, cobriu uma lacuna, que era a presença do nosso governador. Ele acabou com a liderança que tem pelo Espírito Santo, ajudando nas campanhas nesse sentido. O outro detalhe é que, com a saída do nosso prefeito eleito, deputado Aldifas, isso garante a presença do PSB na bancada federal, que também é importante para o Estado, importante para o partido. Então, eu não diria que é uma perda, né, mas, de fato, poderíamos ter tido aí resultado positivo em mais uma prefeitura. E que avaliação que o senhor faz agora aqui da grande vitória? Aldifas, eleito no primeiro turno com uma certa tranquilidade, o grande campeão de voto Juninho e Cariacica, Rodney, candidato do ex-governador Paulo Artung, e Luciano do PPS, dois prefeitos de duas grandes cidades, capital, e uma cidade importante da grande vitória do PPS. Então, acho que você tem um grande vencedor nessa eleição, que é o nosso governador. Parece que esse é um fato que o mercado reconhece, nós do PSB temos muita clareza em relação a isso. Outros partidos saíram vencedores desse processo, nós não somos os únicos, né, o PSB cresceu muito, mas o PPS é um exemplo disso. Se está confirmada a eleição em Cariacica e Vitória, são duas das principais cidades do Espírito Santo. Então, esse mapa eleitoral, ele terá certamente um novo papel agora, um papel importante na condução, na construção dos projetos políticos daqui para 2014. Certamente, algumas lideranças acabam saindo fragilizadas do processo. Uma delas seria o ex-governador Paulo Artung, uma vez que ele jogou as fichas no candidato do PSDB aqui na capital, perdeu e só saiu bem, em Vila Velha, Cachoeiro, e o senhor acabou de me dizer que o governador foi o grande vencedor. Então, nesse jogo de forças, o governador Renato Casagrande sai na frente? Eu diria que alguns partidos perderam espaços, né? O PSDB, o PMDB, a gente, o próprio PT, perdeu espaço no tabuleiro político com essa eleição municipal. Mas isso, por si só, não define ainda o potencial de cada liderança. Então, me parece que o governador ganha as condições de grande liderança nesse momento, né? Tem o 2013 para continuar dando resultados, bons resultados com o governo. Enfim, as relações com os prefeitos, elas se estabelecem à medida que cada um toma posse, né? Obviamente, as prefeituras vão precisar muito dessa relação articulada com o governo do Estado, com o governo federal. Então, acho que é um processo que, no primeiro momento, ele apresenta o governador como uma liderança que sai fortalecida. Mas, o desenrolar desse processo daqui para 2014, ele ainda está só começando. Então, me parece que, como é natural que as lideranças possam almejar, possam buscar seus espaços, o 2013 pode nos trazer esse quadro com mais segurança. E esse bloco de alianças do governo atual com o PMDB, por exemplo, continua? Eu diria que sim. Para nós, do PSB, não muda em nada. Não muda nada. É uma aliança que vem dando certo, né? Uma aliança que vem contribuindo para o governo, para o cidadão capixaba. Se depender da vontade do PSB, nós pretendemos que essa aliança continue, ela possa respeitar agora o novo quadro posto, né? Mas, nessa tranquilidade que o governador tem conduzido até aqui. Para nós, não muda a perspectiva de manutenção da base aliada do governador. Que reflexos o senhor vê no resultado dessa eleição que acaba agora, nesse momento, para a sucessão estadual e presidencial? Estadual, acho que ela pode se mostrar eficiente ou não daqui por diante, à medida que o resultado que esses prefeitos trouxerem, né, já no primeiro e segundo ano de mandato, vai ser importante para a avaliação do eleitor lá em 2014. Para o processo estadual, me parece que ele dá um fôlego e uma tranquilidade ao governador, que sai, né, fortalecido do processo eleitoral. E já vai trabalhar para a reeleição? Nós, do PSB, vamos já começar a trabalhar nessa perspectiva, né? Achamos que é importante que o nosso governador possa repetir o mandato em 2014. Agora, no nacional, o senhor acredita numa possível aliança entre Eduardo Campos, PSB, Nordeste e Aécio Neves, PSDB, Minas, para a sucessão da atual presidente Dilma? Não, acho que a gente precisa reconhecer primeiro o nosso papel nacionalmente. Nós somos base do governo da presidente Dilma. O PSB assim tem se comportado nesse processo. O crescimento do partido e a ascensão da liderança do governador Eduardo, ela pode trazer lá em 2014 elementos novos para a mesa de composição da sucessão da presidenta. Mas é muito cedo para você fazer qualquer previsão de aliança ainda. O PSB precisa consolidar uma base em São Paulo? Haja visto que tenta dificuldade, ele está bem no Nordeste, agora aqui no Espírito Santo. Em outras capitais, mas em São Paulo está difícil um pouco, né? Para poder se solidificar. Você pensar um projeto nacional sem muita penetração no Sudeste é muito difícil, né? A própria história tem mostrado isso. Agora, a ascensão da liderança do governador Eduardo Campos, ela é hoje já uma realidade nacional. É uma liderança que é entendida não como um líder do Nordeste, mas uma pessoa que encontra ressonância nas suas ideias pelo país afora. Entendo que é um processo natural. O PSB tem que, primeiro, cumprir o seu papel de aliado da presidenta, né? Aguardar o processo de 2014 se avizinhar, para aí sim se posicionar com mais clareza dentro já do processo eleitoral lá em 2014, né? Em 2014. Mas as urnas nos dão um potencial para que a gente saia daquela posição de mero componente do quebra-cabeça nacional para ser hoje um partido com muita influência no processo eleitoral já de 2014. Presidente, muito obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço e desejo sucesso aí a todos que se elegeram, né? Todos os partidos que possamos agora em 2013 trabalhar um pouco mais, já pensando no resultado das nossas prefeituras e das nossas câmaras de vereadores. Thelmo, é com você. Nesta eleição, a meta do PSB nacional era expandir seu poder político para além do Nordeste. Tudo indica que deu certo. No Espírito Santo, o partido alcançou o seu segundo maior crescimento. Em todo o país, ficando atrás apenas de Pernambuco, berço do PSB. O partido cresceu 28,2% no Estado. Nós vamos conversar agora com o presidente do PSB, Capixaba, Macaciel Breta. Boa noite, presidente. Boa noite. O que o senhor atribui esse crescimento aqui no Espírito Santo? O partido vem desenvolvendo um bom trabalho já há alguns anos. A ascensão da liderança do nosso governador contribuiu para isso. Mas o trabalho da nossa prefeitada, o trabalho da nossa militância, para mim foi o fator primordial para esse crescimento. O momento político, por ser o partido do governador, obviamente nos ajudou a obter esse resultado. Mas, por outro lado, nós perdemos a militância, vamos dizer assim, do nosso principal líder, que é o nosso governador, nas campanhas. Então, eu diria que não fosse aí a disposição dos nossos quadros, dos nossos candidatos a prefeito, dos vereadores, certamente não teríamos alcançado esse resultado. 22 prefeitos e 91 vereadores. Como é que vai ficar agora em diante até 2014? Isso nos torna campeões, em todos os sentidos. Elegemos mais prefeitos, mais vereadores. Tivemos a maior votação para vereador, a maior votação para prefeito. Aliás, são 23 agora. Com essa decisão em Pedro Canário, ela nos coloca com 23 prefeituras no Estado. Vamos continuar fazendo o que já fazíamos antes, um bom acompanhamento aos prefeitos, o partido tendo atividade partidária, de formação política, de acompanhamento aos mandatos. Vamos continuar fazendo isso. E achamos que o 2013 vai ser o ano da gente preparar um pouco melhor os quadros do partido, buscando novas lideranças, enfim. O senhor não acha que o PSB perdeu a oportunidade de tentar disputar a eleição em Colatina com o deputado federal Paulo Foleto, que acabou apoiando o deputado estadual Josias da Vitória, envolvido com algumas denúncias no IASIS? Veja, eu acho que perdemos, sim. Poderíamos ter disputado aí com chance de ganhar aquela prefeitura. Mas a atuação do deputado Foleto nos foi muito importante na campanha pelo Estado afora. Ele, como deputado do partido, cobriu uma lacuna, que era a presença do nosso governador. Ele acabou com a liderança que tem pelo Espírito Santo, ajudando nas campanhas nesse sentido. O outro detalhe é que, com a saída do nosso prefeito eleito, deputado Aldifas, isso garante a presença do PSB na bancada federal, que também é importante para o Estado, importante para o partido. Então, eu não diria que é uma perda, mas, de fato, poderíamos ter tido resultado positivo em mais uma prefeitura. E que avaliação que o senhor faz agora aqui da grande vitória? Aldifas, eleito em primeiro turno com uma certa tranquilidade, o grande campeão de voto, Juninho e Cariacica, Rodney, candidato do ex-governador Paulo Artung, e Luciano do PPS, dois prefeitos de duas grandes cidades, capital, e uma cidade importante da grande vitória, do PPS. Então, acho que você tem um grande vencedor nessa eleição, que é o nosso governador. Parece que esse é um fato que o mercado reconhece, nós do PSB temos muita clareza em relação a isso. Outros partidos saíram vencedores desse processo, nós não somos os únicos, né? O PSB cresceu muito, mas o PPS é um exemplo disso. Se está confirmada a eleição em Cariacica e Vitória, são duas das principais cidades do Espírito Santo. Então, esse mapa eleitoral, ele terá certamente um novo papel agora, um papel importante na condução, na construção dos projetos políticos daqui para 2014. E certamente, algumas lideranças acabam saindo fragilizadas do processo. Uma delas seria o ex-governador Paulo Artung, uma vez que ele jogou as fichas no candidato do PSDB aqui na capital, perdeu e só saiu bem em Vila Velha, Cachoeiro. E o senhor acabou de me dizer que o governador foi o grande vencedor. Então, nesse jogo de forças, o governador Renato Casagrande sai na frente? Eu diria que alguns partidos perderam espaços, né? O PSDB, o PMDB, a gente, o próprio PT, perdeu espaço no tabuleiro político com essa eleição municipal. Mas isso por si só não define ainda o potencial de cada liderança. Então, me parece que o governador ganha as condições de grande liderança nesse momento, né? Tem o 2013 para continuar dando resultados, bons resultados com o governo. Enfim, as relações com os prefeitos, elas se estabelecem à medida que cada um toma posse, né? Obviamente, as prefeituras vão precisar muito dessa relação articulada com o governo do Estado, com o governo federal. Então, acho que é um processo que, no primeiro momento, ele apresenta o governador como uma liderança que sai fortalecida. Mas, o desenrolar desse processo daqui para 2014, ele ainda está só começando. Então, me parece que, como é natural que as lideranças possam almejar, possam buscar seus espaços, o 2013 pode nos trazer esse quadro com mais segurança. E esse bloco de alianças do governo atual com o PMDB, por exemplo, continua? Eu diria que sim. Para nós, do PSB, não muda em nada. Não muda nada. É uma aliança que vem dando certo, né? Uma aliança que vem contribuindo para o governo, para o cidadão capixaba. Se depender da vontade do PSB, nós pretendemos que essa aliança continue, ela possa respeitar agora o novo quadro posto, né? Mas, nessa tranquilidade que o governador tem conduzido até aqui. Para nós, não muda a perspectiva de manutenção da base aliada do governador. Que reflexos o senhor vê no resultado desta eleição, que acaba agora, neste momento, para a sucessão estadual e presidencial? Estadual, acho que ela pode se mostrar eficiente ou não daqui por diante, à medida que o resultado que esses prefeitos trouxerem, né? Já no primeiro e segundo ano de mandato, vai ser importante para a avaliação do eleitor lá em 2014. Para o processo estadual, me parece que ele dá um fôlego e uma tranquilidade ao governador, que sai fortalecido do processo eleitoral. E já vai trabalhar para a reeleição? Nós, do PSB, vamos já começar a trabalhar nessa perspectiva, né? Achamos que é importante que o nosso governador possa repetir o mandato em 2014. Agora, no nacional, o senhor acredita numa possível aliança entre Eduardo Campos, PSB, Nordeste, e Aécio Neves, PSDB, Minas, para a sucessão da atual presidente Dilma? Não, acho que a gente precisa reconhecer, primeiro, o nosso papel nacionalmente. Nós somos base do governo da presidente Dilma, PSB assim tem se comportado nesse processo. O crescimento do partido e a ascensão da liderança do governador Eduardo, ela pode trazer, lá em 2014, elementos novos para a mesa de composição da sucessão da presidenta. Mas, é muito cedo para você fazer qualquer previsão de aliança ainda. O PSB precisa consolidar uma base em São Paulo? Haja visto que tem essa dificuldade, ele está bem no Nordeste, agora aqui no Espírito Santo, em outras capitais, mas em São Paulo está difícil um pouco, né? Para poder se solidificar. Você pensar um projeto nacional sem muita penetração no Sudeste é muito difícil, né? A própria história tem mostrado isso. Agora, a ascensão da liderança do governador Eduardo Campos, ela é hoje já uma realidade nacional, é uma liderança que é entendida não como um líder do Nordeste, mas uma pessoa que encontra ressonância nas suas ideias pelo país afora. Entendo que é um processo natural, o PSB tem que primeiro cumprir o seu papel de aliado da presidenta, né? Aguardar o processo de 2014 se avizinhar, para aí sim se posicionar com mais clareza dentro já do processo eleitoral lá em 2014, né? Mas as urnas nos dão um potencial para que a gente saia daquela posição de mero componente do quebra-cabeça nacional para ser hoje um partido com muita influência no processo eleitoral já de 2014. Presidente, muito obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço e desejo sucesso aí a todos que se elegeram, né? Todos os partidos que possamos agora em 2013 trabalhar um pouco mais já pensando no resultado das nossas prefeituras e das nossas câmaras de vereadores. Telmo, é com você.